Eu acho que é um processo que avança no sentido, primeiro, de que começamos a entender que não vai ser uma regulamentação apenas, a gente não vai resolver os problemas da internet, os nossos problemas, por decreto, por lei, as leis, o marco regulatório nacional, o sistema legal, é uma referência, é um guia que nós possamos seguir, mas a nossa prática, o como fazer o dia a dia, é que realmente importa. A lei vai nos orientar, vai nos guiar e, algumas vezes, vamos discutir o que está adequado à lei ou não, mas é nessa discussão que a gente não pode se perder. Então, a gente vê claramente, avançando, algumas questões que antes pareciam tão distantes e, hoje, tendendo a quase consenso, tendendo a chegar a um termo. Primeiro, nós não vamos ter internet nunca, o avanço tecnológico, sem promover inovação. Mas, por outro lado, a inovação, ela não pode ser usada como uma solução ou como um argumento, como uma desculpa, para que você feche determinados serviços, determinadas facilidades e, na prática, não se ter a própria... Inovação é a participação das pessoas, inovação, ela vem, antes de tudo, pela participação, pelo direito de participação. Então, quando a gente começa a definir aqui que a legislação, o marco civil está sendo regulamentado muito mais, em cima de exemplos, em cima da tecnologia, isso é ruim. Eu acho que a gente tem falado muito mais de questões específicas do que de princípios. E eu gostaria de retomar essa discussão do marco civil a partir dos princípios gerais. Quando você pega o princípio gerais e vê se o princípio está atendido ou não, se há ou não inovação em determinada ação, se há ou não realmente novidades, se há realmente alguma coisa que interessa para a sociedade, aí, às vezes, o detalhe, a questão específica, ele se perde. Eu vi uma questão, por exemplo, alguém falando, confundindo aqui, gerenciamento de rede com mitigação de tráfego. Gerenciamento de rede vai sempre haver. E gerenciar rede não é uma coisa ruim. Todo mundo tem que gerenciar rede porque, aliás, a internet só acontece porque a rede é gerenciada. Então, algumas confusões, eu acho que, às vezes, geram uma polêmica imensa, vai acabar, a partir dessa discussão, sendo derrimidas. E, quando você vai tirando esse entulho, vai ficando só aquelas questões que nos aproximam mais dos princípios. Aliás, o decálogo da internet é o que nos guia, o que nos trouxe até aqui. Então, eu acho que houve essa confusão toda, muita coisa, mas, no final, nós vamos voltar a estar muito próximo dos princípios. Quanto menos se escrever sobre como fazer a internet, mais bem feita vai estar essa regulamentação. Quanto mais tentarmos regulamentar a tecnologia, vamos ficar feita aquela história do cachorro que corre atrás do rabo. Porque, quando a gente tenta regulamentar a tecnologia hoje, quando sai regulamentação, a tecnologia já passou, já houve inovação. Então, se a gente quer realmente ajudar, eu acho que tem que todo mundo pensar juntos o quão menos nós podemos escrever, nós podemos falar sobre a regulamentação da internet. E aí